O segundo dia de palestras do Seminário Internacional Trabalho Decente no Mundo Globalizado iniciou com o debate sobre proteção da saúde e da segurança econômica de trabalhadoras grávidas, ou que acabaram de dar à luz, palestrantes internacionais que apresentaram também os desafios para a eliminação da violência e do assédio no mundo do trabalho, incluindo a violência e o assédio baseados no gênero. A apresentação foi seguida pelo debate sobre promoção da igualdade de oportunidades e de tratamento em matéria de emprego e ocupação. Os trabalhadores domésticos também foram pauta com prioridade no seminário. Infelizmente, no campo doméstico, há muitas pessoas que não têm acesso à educação, não têm a possibilidade de recorrer à leitura, a um jornal ou a uma revista, e também o poder público e as instituições em geral parecem não muito preocupadas com esse tipo de campanha, de esclarecimento, que seria fundamental para que as pessoas tivessem consciência dos seus direitos, que é o primeiro passo para que as pessoas efetivamente sejam protegidas pelo direito. Porque o direito, enquanto norma, não vale nada se essa norma não se transforma em algo concreto, algo palpável, algo que mexa e transforme a vida das pessoas. Para debater sobre o direito à não discriminação para trabalhadores com responsabilidades familiares, o seminário trouxe a juíza do trabalho substituta da décima região, doutora Adriana Melonio, tema que influencia diretamente na rotina da convivência social. A gente primeiro tem que falar sobre o que é cuidado, porque ele é um assunto que muitas vezes ainda é considerado tabu, mas que ele está no nosso dia a dia, né? Nós só sobrevivemos enquanto espécie porque nós fomos cuidados. Enquanto bebês, nós tivemos alguém que cuidou da gente, que nos alimentou, que trocou a nossa roupa, que trocou a nossa fralda, isso é cuidado. Hoje em dia, né, quando a gente, por exemplo, vai trabalhar em escritórios limpos, que encontra a nossa casa arrumada, isso é cuidado. Quando a gente fica idoso, né, que a gente, ou quando nós cuidamos de pessoas idosas, quando nossos pais ficam idosos, que nós temos que cuidar, ou quando nós mesmos ficamos idosos, isso é cuidado e é um assunto que não é muito tratado na sociedade. E não é muito tratado por quê? Porque existe uma questão da feminização do trabalho de cuidado, porque socialmente mulheres são treinadas, entre aspas, todas as aspas, para o trabalho reprodutivo, que é esse, de que o trabalho de cuidado é uma dessas espécies, e homens são socialmente treinados para o trabalho produtivo. Além disso, você ainda tem uma questão, então, além da questão de gênero, você ainda tem a questão de raça, porque dentro dos trabalhos remunerados, a gente tem a questão de que mulheres negras, até por conta de toda a nossa história social de escravidão, mulheres negras são pessoas que estão no cuidado de trabalho remunerado. E o direito dos trabalhadores rurais foi o último tema do segundo dia de seminário, a realidade do trabalho no campo nos dias atuais. Uma grande vantagem, nesse sentido, que o Brasil tem, é que o Brasil rarificou as Convenções 11 sobre os direitos de associação dos trabalhadores rurais, e também que realmente é uma norma antiga, que foi adotada em 1921, que o Brasil rarificou em 1957, e também a Convenção 141 sobre os direitos de organização e liberdade sindical dos trabalhadores rurais, elaborando mais que a base que foi estabelecida com a Convenção 11, e essa Convenção 141 foi adotada pela OIT no ano de 1975, rarificada pelo Brasil no ano de 1994. Então, eu vou falar hoje, inclusive, sobre os comprimentos que o Brasil, com essa norma, que também com as lacunas, com as falhas. Mas aqui tem que, infelizmente, que é uma categoria, é que é uma área de trabalhadores que é muito, muito explorada, e que, devido a muitas razões estruturais, históricas, que tem muito a ver com a escravidão também, mas tem a ver, tem havido alguns avanços. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti